Quando nós utilizamos técnicas mnemônicas no processo da memorização, como o Palácio da Memória, se você ainda não conhece, talvez você pode buscar na internet, no meu site você vai encontrar informações, talvez por aqui você já possa fazer uma pesquisa e também vai encontrar mais informações a respeito. O Palácio da Memória, basicamente, é uma metáfora representacional para você fazer uso da imaginação guiada e a partir daí construir a imagem de um lugar, compartimentalizar memórias e de forma mnemônica fazer associações dentro desses compartimentos. Um exemplo simples seria, imagina um palácio, uma casa, pode ser a tua casa, cada cômodo da tua casa você colocasse informações que você quer lembrar em cada cômodo dessa sua casa, como por exemplo uma lista de supermercado, você quer ir no supermercado para lembrar toda a tua lista sem precisar anotá-la, você pode imaginar na tua casa, imagina você percorrendo um caminho, entrando na tua casa e indo para o teu quarto e nesse caminho você vai colocando todas as coisas que você quer na lista de supermercado. Mas esse exercício, basicamente, ele pode ser ampliado, existem técnicas interessantes dentro dela, como por exemplo, não necessariamente só o tomate, você cria algo que vai ter um impacto muito maior, de forma talvez às vezes, uma das técnicas é de impacto visual, então o tomate, ele pode ser um tomate gigante, o tomate ele pode, e assim por diante. Bom, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, é uma técnica, é uma das. Eu quero voltar para o conceito da hipnose para a gente poder finalizar. A hipnose, ela faz uso de recursos multitarefa, muitas vezes, por exemplo, quando nós colocamos uma pessoa no estado de hipnose, ela não perde consciência, o que acontece é que tanto o processo consciente dela como o processo inconsciente está ao mesmo tempo sendo executado. O que acontece é que o inconsciente, a mente inconsciente, ela flora. Então, nós vencemos uma barreira crítica e a partir daí entramos num espaço onde nós podemos trabalhar sugestões, característica da sugestibilidade que nós falamos antes. Mas mesmo que a hipnose permita esse tipo de multitarefa acontecer ali no sistema do indivíduo, da pessoa, nós mesmos, quando nós passamos por auto-hipnose, é no processo de aprendizagem em si que a mágica acontece. A hipnose educacional, ela evita essa multitarefa e ela adota uma postura sequencial e repetitiva, porém muito fragmentada, ou seja, fragmentos muito pequenos, porque eles são mastigados muito mais rapidamente. Imagina se você quer comer uma jaca inteira. Se você quer comer uma jaca, você vai comer a jaca de uma vez? Não, não come como uma maçã. Você não vai agarrar a jaca e vai começar a mastigá-la. O que você provavelmente vai fazer é agarrar essa jaca, abrir a jaca e começar a tirar gomos da jaca, pedaços da jaca. Se é que você sabe o que é uma jaca. Eu não gosto de jaca, a propósito. Bom, outra forma de usar a hipnose é conseguindo, através de estados de relaxamento adequado, uma resposta ao inconsciente e uma resposta também idiomotora, que é um outro fator, talvez um conteúdo inteiro poderia ser dedicado a essa ideia, de resgate e conversa idiomotora com o teu inconsciente. Mas a ideia central é que a hipnose, ela atua aí. Então, para diminuir, até para eliminar a ansiedade, você entra num estado de trânsito, você entra num estado de hipnose. E aí, você livra, tanto você, como a pessoa com quem você talvez esteja trabalhando, seja você no processo de ensino, seja você interagindo com alguém no processo da aprendizagem, livra o indivíduo de passar pela ansiedade. Ok? Então, a hipnose, ela atua nisso. Agora, a hipnose também, ela ajuda a resgatar esses estados de excelência, ou seja, não só diminuir a ansiedade, mas, consequentemente, criar o que eu gosto de chamar de ambiente adequado. Esse ambiente adequado é justamente um ambiente que permite você aprender mais rápido e também aprender melhor.